Meninas, olha só, nessa sexta-feira a gente vai falar sobre o assunto, você é insubstituível? Então pra gente começar esse assunto, eu quero que você pare tudo agora, para tudo. Parou? Não? Dá pra fazer alguma coisa? Então para. Para tudo, porque esse vídeo que a gente vai colocar agora pra você, eu quero, faço questão que você preste atenção detalhadamente em tudo. Olha isso. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco. Frenético, eu acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Sim. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos. Mas te darei. Eu te darei. Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso E te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo eu sei Que vai valer a pena Vai valer a pena eu sei que vai Eu sei que vai E o grande dia haverá de chegar Quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com ele Naquele dia Eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz A ele A ele O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena O Senhor valeu, 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 valeu Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Eu a verei de cantar ao meu Senhor Quando o grande dia chega Quando o grande dia chega Quando o grande dia chega Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Jesus, sim, sim, sim Sim, 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 Jesus, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Eu cantarei, eu cantarei Para que outros possam viver Vale a pena morrer Para que outros possam viver Demais, né? Nossa! Ninguém tem mais dúvida da resposta E assim, quando a gente ainda não é pai A gente não tem meio ainda uma noção Muito do que essa questão de filho E quando você tem, você tem filho Você faz de tudo pelo seu filho Você faz de tudo para o seu filho E pensar que Deus pegou o que ele tinha Tudo o que ele tinha Era o único filho E ele deu Se entregou Então assim, é um amor muito sublime, gente É muito grande Porque nesse filme, assim Aquele homem, ele representa Deus Aquela criança Jesus Cristo Isso Nós, a humanidade Que passava pelo trem E o sacrifício do menino Que viu que a ponte estava levantada Ou seja, sem Jesus Haveria uma fatalidade E ele se deu Ninguém pegou ele Ele botou aquele menino ali Não, vai lá, faz, conserta Ele se deu Ele se deu E aquele pai Teve que abaixar a ponte O menino foi esmagado Ou seja, Jesus Foi moído pelas nossas transgressões Esmagado Ferido pelas nossas Hoje, aquilo que nos traz a paz O castigo que nos traz a paz Eu estava sobre ele E aí aquela população Toda passa ali dentro daquele trem E a gente está assim na vida Meio que sem se dar conta Do que foi Que preço que foi pago Para todos nós hoje aqui E é exatamente dentro Da nossa conversa hoje Sobre você é insubstituível É isso que eu acho Que a gente tem que dar ênfase Sabe? Porque hoje a gente Trata muito um ao outro Sem esse reflexo Do que Deus fez Sabe? Nós valemos a pena Porque ele fez Valeu a pena Valeu a pena Não interessa se você está desconectado Se você ainda não se deu conta Se você não percebeu Ele fez isso por nós Ele fez isso Porque ele acreditou Que valeria a pena E ponto final E ele deu E isso Isso nos faz hoje Pensar assim O quanto Que a gente tem esquecido isso E entendido As pessoas E a nossa própria vida Como algo que não vale a pena Ou de forma descartável É importante trazer essa reflexão Hoje aqui no programa Porque Às vezes a gente não se dá conta A maioria das pessoas Não se dá conta De que você está lidando com outros De forma descartável Você não está valorizando Aquilo que Deus valorizou Ao ponto de entregar O seu filho E tose Em nome às vezes de padrões Isso Se não funcionar dessa forma A gente descarta E o amor Você peca nessa hora Exatamente Em termos de um amor Não adianta nós conhecermos a palavra E não praticarmos o que está ali Deus é amor Nós somos filhos desse amor A gente precisa viver esse amor Não só de teoria Mas prática E assim Realmente aquela questão Nós somos frutos desse amor Quem nós somos A gente na caminhada A gente vai se perdendo E as circunstâncias E os problemas Vão ofuscando O nosso coração Trazendo cinza Sobre o nosso coração E a gente precisa olhar Para esse sacrifício Olhar para esse Deus maravilhoso O que Jesus fez por nós Então a gente precisa Estar sempre se reportando Para Ele Hoje a pessoa que me ajuda Lá em casa Ela chegou comigo E disse assim Poxa, pastora Márcia Eu fiquei triste Porque Eu Estava tomando conta Das crianças Na minha igreja E aconteceu Que tinham muitas crianças Numa salinha Em que só eu tomava conta E eu pedia ajuda E no que eu pedia ajuda Passaram aquele tipo de De situação De uma forma diferente Para a liderança E eu fui afastada Dessa situação E eu fiquei assim Um pouco triste Mas eu estou Eu estou Eu estou assim Eu me alimento da palavra E tudo E aqui com você Assim Eu tenho estado De pé Entendido Que Deus me ama E que muitas vezes O comportamento Do meu irmão Não reflete isso Mas isso não quer dizer Que Deus não me ame E eu disse para ela Sim, Marlene Muitas vezes A gente está muito preocupado Com as regras Com as normas E aí a gente não pensa No quanto que aquela pessoa Vai ficar triste Vai ficar Querida Ela é mais importante Do que qualquer uma música Bem feita Com certeza Do que qualquer um Uma organização De uma festa De um evento Bem feito E sabe É muito mais importante E aí eu mostrei Esse vídeo para ela E eu disse Marlene, isso vale a pena Minha querida Amém Olha para Jesus Tua vida é muito Muito importante Preciosa Sem substituir Porque ela exatamente Trouxe para mim isso Que ela foi substituída Como que se fosse Sabe Foi dito a ela Uma peça de tabuleiro Você sai E ela ficou assim Tão decepcionada Porque ela estava ali Com tanto amor E não soube Não soube fazer O que tinha e era necessário Ser feito E a gente está assim A gente está meio que Desconectado Sabe Da forma como o outro age Sem respeitar Não, seu tempo é esse Seu ritmo é esse É só o que você pode fazer Tá bom O que importa é que você está aqui Isso O que importa é que você Seja acolhido Porque o amor de Deus Afeta a minha conduta O meu procedimento contigo E dentro das igrejas Tem, com certeza A gente tem que assim A liderança Cada uma aqui Ocupa algum cargo Dentro das igrejas Nós precisamos estar pregando Essa palavra de amor Essa palavra da graça E a gente tem que ter Muito cuidado Nessa questão De amar as coisas E esquecer das pessoas Nós estamos vivendo dias assim Estão se amando as coisas E estão usando Isso E estão usando as pessoas Então nós não somos descartáveis Nós não somos As pessoas Nós somos seres únicos Deus te doutou A pastora Gisela Algo único Que só ela vai poder fazer Joyce A Adriana e a pastora Gisela Sabem disso Porque a gente ouve muito A gente subir O púlpito E dizer isso Olha que se você Você mesmo falou isso Olha que se você não fizer Deus levanta outro E faz Como que se Deus estivesse Muito interessado Nas nossas realizações E pouco interessado Nas nossas transformações Isso é uma palhaçada Isso aí é uma Rururerice Entendeu Isso é meu Certeza Estou aqui Assim Como assim Como assim Quer dizer Não Que Deus está interessado Na sua obra Você pouco importa Se você falhou Ele dá uma voadeira em ti Te detona E levanta outro Que levanta outro Que isso Faz falta A gente é importante Para o nosso pai Sabe E muitas vezes Gente Olha só Eu vou falar uma coisa aqui Com meu coração Muito 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 contrito Mas é porque É É que dói Muitas vezes em você E dói em mim também Olha só Muitas vezes A gente pega E culpa Deus E diz assim O outro Aquele lá Se desviou de Deus Nesse momento Que a gente fala isso A gente está Culpabilizando Deus E tirando Esse desvio Da nossa própria atitude Da nossa própria ação Quando eu faço Uma reflexão Peraí O meu irmão Está desviado De Deus Ou está desviado De mim Que maltratei ele Entende como é E que não fiz nada E que Deus Não fez nada E é muito mais fácil Eu dizer Adriana Não Fulano se desviou Da igreja de Deus Não É muito mais fácil Do que eu assumir Não Peraí Fulano Está afastado Porque eu Machuquei ele Eu fui cruel Mas fica como Aquele defensor Do Senhor Que os homens Seus inimigos Defendem Se autoprotegem Atrás dessa capa E o amor mesmo E quando a gente fala De você é insubstituível A gente agora está aqui Vai valer a pena Qualquer renúncia Qualquer sacrifício Porque eu sou insubstituível Mas vamos lembrar Que o outro também é Isso Então hoje no carro Quando eu vinha pra cá Eu estava com a Milena no carro E ela começou a me contar Uma situação familiar De uma amiga dela Que um cunhado Chegou e fez algo assim Que separou as irmãs As irmãs estão assim Tristes Uma já vai mais Na casa da outra Eu falei assim Olha Mas chegou uma hora E ele não é cristão Então eu falei pra ela assim Olha Milena Mas ela vai ter que entrar Nesse movimento de perdão Porque eu comecei a falar Pra ela Tem que amar Porque Ela perdeu Toda a conexão da família E agora Ela vai ter que olhar Ele como alguém Nós não podemos reagir Igual ao mundo Nós temos que amar E vamos orar por ela Se você quiser E te conversa com ela Ela vai ter que liberar Liberar esse perdão pra ele Eu vou ver se eu converso Também com mais alguém Mas crucificando E você quando vê Você tá reagindo E agindo como inimigo Defendendo ali Com o inimigo acusador Se nós estamos com o dedo Pro nosso irmão Ele também é insubstituível E através do amor Esse Como salvos eleitos Não é o nosso papel Acusar ninguém Não é o nosso papel E com relação ao que a Marzia disse A pessoa se afastou Se desviou de Deus Ou se desviou Daquilo que foi feito Com ela ali Naquele momento A gente Já falei por várias vezes aqui Que nós Passamos por um momento Muito, muito difícil Na minha igreja De uma crise Muito Muito severa E muito pesada E muitos irmãos Se desviaram Com isso E Deus mandou E Deus mandou Agora A gente tá com um novo líder Que ele tá procedendo Uma missão resgate E as pessoas estão voltando Estão voltando E estão entendendo Que foi uma situação E que agora E que agora há possibilidades De mudança Que agora Elas estão conseguindo entender Que o foco Não era na situação Que elas precisam ter o foco Em Jesus Mas precisou que alguém Se dispusesse A descer do pedestal E poder E fazer cumprir Essa missão resgate E o que que eu digo Isso é uma tarefa Ser desempenhada Por cada cristão Porém A liderança Precisa entender isso A liderança A palavra diz Ter cuidado E paciência Com débeis na fé Existem pessoas Que não estão Num grau de maturidade Como a gente Pensa que está E você sai julgando Você sai julgando E a gente Biblicamente falando A gente precisa ter paciência A gente precisa ter paciência Com essa pessoa E vigilância com a gente mesmo E vigilância com a gente mesmo E aí por quanto tempo Tem que ter paciência Não ir pra gente A paciência que Deus tem com a gente A paciência que Deus tem com a gente Nós Nós Imagina O que que Deus tem de paciência com a gente Eu falo assim Jesus Graças a Deus Graças a Deus Por que você me ama Que você tem misericórdia Que Deus desiste Deus não desiste de mim E a gente está desistindo tão fácil Dos outros É uma desistência rápida A gente é rápido para desistir Somos lento para perdoar É um negócio Mas sabe a consequência disso Está virando um mundo solitário De doideira Cada qual vivendo no seu aquário Cuidando do seu próprio umbigo E o relacionamento está indo para o espaço Por que? Só por isso Porque desiste fácil Desiste fácil Porque pessoas desistiram fácil Dessa pessoa Mas a gente não tem que renovar a nossa mente Romanos 12, 2 Então se você viver em cima de tudo aquilo Que você já vivenciou De alguém que já desistiu de você De alguém também que já exisiu Um movimento diferente do que você tem Aí você traz isso para cá E repete o comportamento E o senhor fala que não Eu fico assim Tão impressionada Porque a gente está aqui fazendo uma reflexão Quanto a lugares ocupados E atribuições, atividades Ações dentro de um grupo Que se reúne junto Para pensar em Jesus Para louvar o Senhor Jesus Para pensar e viver a graça do Senhor Jesus Aí parece que é meio É meio É meio Esquisito Você ir para um lugar Onde as pessoas se reúnem Por um único motivo Que é Jesus E chega lá Você é banida Excluída Afastada Aí você fica assim Uou Não estou entendendo É uma maluquice Aí, olha só É muito legal A gente repensar Esses lugares assim Que como é que é Você foi excluído de quê? Como assim? Se aquele ajuntamento O único propósito dele Era exatamente Se olhar para Jesus Se parecer com Jesus Ser transformado por Jesus Aí você está ali inserido Para viver uma coisa Que não está batendo Com o objetivo daquela Daquela reunião Entendeu? Então tem que repensar isso Sabe? Tem que repensar isso E assim Sabe? Eu estou falando isso Porque por exemplo Eu falho Gisela falha Nós falhamos E assim Você falha também Mas é nessa De a gente olhar um para o outro E dizer assim Tá, você Com as suas falhas Mas eu A minha O amor de Deus Me afeta A ponto de eu Deus te amar O perdão de Deus Me afeta A ponto de eu te perdoar A compreensão de Deus Me afeta A ponto de eu Também ser compreensível Com você Então É isso Sabe? É o que de graça A gente recebeu A gente de graça dá Porque todos nós Somos importantíssimos Aleluia Agora eu vou te dizer uma coisa O que anda acontecendo Muito por aí São pessoas querendo E se julgando Serem Deus A palavra do Senhor Diz que Que o lavrador veio E plantou o trigo Porém o inimigo Veio a noite Na calada da noite Semeou o joio E ele nasceu junto Porém a palavra diz Que o único Que discerne Um do outro É o Senhor É Deus Não sou eu É o Senhor Quem somos nós Para dizer Esse é trigo E esse é joio Você pode estar matando o trigo E você pode estar valorizando o joio É complicado É, mas nosso papel É complicado Por isso que o nosso papel Não é julgar Não é julgar Não é ser vigia do pomar É, é isso aí É da fruta É isso aí Tem um evangelho segundo o homem E o evangelho segundo Deus A gente tem mais visão de tribo Do que de reino Deus nos chama Para ter visão de reino Amém É o negócio de você ter tribo Não, você participa da minha tribo É Porque eu sou o cacique É O cacique juruna E você é o quê? Tá entendendo? Não, sabe A gente é muito Vamos lá na minha roca A gente seleciona Vamos lá na minha roca Eu sou aquela que carrega o gravador Para ela gravar tudo Entendeu? É, a gente seleciona Entendeu? A gente exclui A gente gradua A gente coloca assim Não, você é muito bom Você não Você é o melhor Você não Aí Tem igreja que tem lugar demarcado Tem os poderosos E sentado Que isso, gente? Que isso? Sabe? A gente tem que Meu Deus E a Bíblia diz, né? Para que a gente ir lá Para o último lugar Para você ser chamado Sabe? Olha João 10 Jesus falou para Pedro Ele ia lavar o pé de Pedro Preguei isso Deixei isso gravado Pregado Aí Pedro chega e fala assim Não Não lava o meu pé não Pedro é o seguinte Se eu não lavar o teu pé Você não tem parte comigo Ou seja Se você não servir Eu te chamei para servir A parte que você tem comigo Se chama serviço Isso aí A parte quer dizer No que você comunga comigo No que você coopera comigo No que você é um comigo Se chama serviço A gente está se distanciando Desse serviço Para ser servido Não esqueça disso Olha o foco disso O tempo todo Peraí Jesus me chamou para servir Jesus me chamou para servir Jesus me chamou para servir Ele Eu sou a extensão dele Aqui nessa terra Ele começou o serviço E eu sou a extensão desse serviço E a simplicidade de Jesus A gente Pede a Deus todo dia A Deus Me dá um coração Como do Senhor Jesus Que eu possa ter a simplicidade Que Deus nos ajude No dia de pastor Domingo agora Meu pai pediu para eu cantar Uma canção antiga Que é aquela Quebrantado coração E a música começa assim Tudo que eu tenho para te ofertar É um quebrantado coração Eu cantei diferente Tudo que eu preciso te ofertar É um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo que eu quero ter É um quebrantado coração Que é pretensão Até a gente falar Ai, eu tenho quebrantado coração Senhor, nos ensine A ter um coração Simples Puro Como diz Jesus Olha, gente Vamos para o intervalo Voltamos já De novo Ah, tá aí Daí Não foi Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim E aí Tchau